Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial A Graça e a Paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo mais uma vez aqui para meditar a Palavra de Deus com você dando sequência na nossa série de mensagens, A Beleza Oculta dos Salmos e hoje um salmo que não é um salmo muito conhecido que é um salmo cujos seus versículos não são citados aí na cultura popular um salmo que muitas vezes passa desapercebido ou voluntariamente nós pulamos esse salmo por vermos nessas palavras aqui alguns sentidos, algumas realidades que parecem não somar, não se agregar a filosofia cristã, ao procedimento cristão o salmo 58 pode sim ser um salmo cuja sua leitura já é algumas polêmicas mas nós queremos olhar para esse salmo hoje e ver a beleza oculta dele ver como ele pode ser útil, como ele pode nos abençoar então eu quero te convidar para fazermos a leitura do salmo de número 58 o salmo da nossa meditação de hoje acompanhem que a leitura diz assim a Palavra do Senhor falais verdadeiramente justiça, ó juízes julgai com retidão os filhos dos homens longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos desviam-se dos ímpios desde sua concepção nascem já, desencaminham, proferindo mentiras tem peçonha semelhante a peçonha da serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante encantamento ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca arranca, Senhor, os queixás aos leãozinhos desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas fiquem elas embotadas sejam como a lesma que passa diluindo-se como o aborto de mulher não vejam nunca o sono como os pinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho alegrar-se ao justo quando vira vingança banhará os pés no sangue do ímpio então se dirá, na verdade há recompensa para o justo há um Deus com efeito que julga na terra amém? Deus abençoe aqui a nossa leitura o Salmo ele começa com uma pergunta que inicialmente nos coloca num cenário bastante conhecido que nos coloca num cenário muito familiar falais verdadeiramente justiça ó juízes em um tempo em que nós vivemos aí um grande dilema na justiça quando vemos aí um grande problema que muitas vezes tem encontrado a sua maior barreira do poder judiciário no nosso país eu não quero me referir e nem politizar e nem estabelecer aqui uma ideologia seja ela qual for na minha fala não é isso que eu quero fazer eu só quero trazer à tona que nós não vemos nem nas camadas mais locais até chegando a camada suprema da representatividade federal do nosso poder judiciário uma justiça que seja verdadeiramente justa sim o problema está nas pessoas que compõem o sistema logo o sistema fica afetado por isso o problema também está certamente no meio da sociedade há todo um colúio há toda uma estrutura toda uma engrenagem comprometida no que se diz respeito aos seus valores aos seus princípios que não permitem que a justiça faça efeito no meio da sociedade no meio do povo há uma profunda desigualdade há um poder há um poder na mão de poucos há um poder que na mão de poucos favorece a interesses que não representa a muitos e esse não é um problema somente do Brasil e esse não é um problema somente da nossa época nós temos aqui o salmo 58 que é um salmo de Davi escrito aí há pelo menos mil anos antes de Cristo ou seja há 3 mil anos atrás então o problema com a equidade o problema com a justiça o problema com a corrupção é um problema antigo é um problema que talvez seja desde sempre nós temos aqui juízes que não fazem justiça nós temos aqui juízes que não julgam com retidão os filhos dos homens é um problema longe disso antes no íntimo deles eles engendram iniquidade e por causa da iniquidade é distribuída na terra a violência a violência não começa no ato violento o ato em si da violência nada mais é do que a consumação de algo que vem sendo trabalhado engendrado alimentado na cultura na sociedade na mente das pessoas algo que é elaborado como um grande dominó que é tocado e ele vai caindo ele vai derrubando peças e ele vai então desestruturando toda uma figura a figura social ela está absolutamente desestruturada por causa da raiz de corrupção que também não se encontra engane-se você em sistemas ou ideologias ou em partidos políticos a raiz verdadeira da corrupção está na pecaminosidade do homem está na capacidade do homem de cometer pecado se desviar dos princípios norteadores do seu Deus mas como diz o verso 3 eles se desviam de uma concepção nascem e já se desencaminham ou seja a nossa condição pecaminosa ela não é simplesmente fruto de um ambiente nós não pecamos porque somos influenciados por um meio isso não é o que a Bíblia diz por mais que essa seja uma uma verdade aí apresentada por algumas linhas culturais por algumas linhas educacionais e até mesmo por algumas linhas religiosas o homem ele não é simplesmente fruto do meio que ele vive é lógico que o o meio em que nós vivemos vai intensificar vai delinear vai empoderar algo que nós já nascemos com ele que é o pecado o pecado original contaminou toda a humanidade todos nós somos pecadores todos nós somos potencialmente pecadores a nossa inclinação natural ela é para o erro a nossa inclinação natural é para o mal nós não ensinamos os nossos filhos a fazerem coisas erradas nós precisamos ensiná-los a fazer a coisa certa porque desde terra e idade as crianças já revelam naturalmente uma inclinação para mentira uma inclinação para corrupção uma inclinação para o que é errado por isso a disciplina por isso a disciplina nós não vemos aí nenhuma disciplina ensinando a natureza do camarada que faz tudo certo ninguém nasce fazendo tudo certo né mas muitas vezes você vai ver aí os seus filhos pequenos né uma inclinação para mentira para preguiça para uma série de comportamentos que não são um padrão bom mas muito bem mas o que me começa a chamar atenção é o sentimento que começa a ser expresso por Davi a partir do verso 6 que diz assim ó Deus quebra-lhes quebra-lhes para com os inimigos para com os juízes aqui que julgam o povo ele é incompatível com a mensagem de amor e de paz do cristianismo mas por que mas por que então que esse sentimento é registrado no livro sagrado por que então que esse sentimento ele é registrado aqui na palavra de Deus essa é grande questão por que sabe por que porque a despeito do meu cristianismo a despeito da minha religião ser uma religião de paz ser uma religião de amor apesar do meu Deus do meu Senhor Jesus Cristo ser aí por todos reconhecido como um Senhor de paz e um Senhor de amor não é isso que muitas vezes acontece no meu coração a indignação a ira muitas vezes vão tomar conta da minha vida sim desejos violentos vão tomar lugar na minha mente em vários momentos da minha caminhada nós vamos ser expostos a situações José do Egito quando viu seus irmãos chegaram no Egito embora a ação dele para com os irmãos tenha sido misericordiosa houve uma grande guerra dentro de si houve um grande problema dentro da sua alma houve sim um desejo de vingança Paulo vai dizer aos romanos não os vingueis a voz mesmo e essa era uma mensagem urgente porque os cristãos lá em Roma estavam sendo mortos estavam sendo violentados estavam sendo decapitados queimados em praça pública lançados as feras e aqueles que viram seus pais aqueles que viram seus filhos aqueles que viram seus cônjuges sendo massacrados é natural que eles nutrissem no coração sentimentos ruins sabe às vezes eu prefiro não ler o jornal porque ao ler o jornal eu vejo tantas notícias que trazem indignação ao meu coração quando eu vejo algumas coisas quando eu vejo uma justiça amorosa quando eu vejo uma justiça inclinada a ideologias quando eu vejo uma justiça um governo inclinado ao mal e ao erro meu coração se enche de coisas ruins então o que a Bíblia está fazendo aqui é se aproximar da minha realidade se aproximar da minha verdade eu me iro sim e a Bíblia fala que a ira é algo pertinente à nossa natureza e algumas vezes ela vai dizer isso ela diz não deixar o sol se pôr sobre a tua ira ou seja a ira vai acontecer mas eu não posso deixar que ela permaneça por longo tempo na minha vida como Paulo diz não vos vingueis a vós mesmos a vingança pertence ao Senhor porque ele sabe ele entende talvez não apenas por informação mas muito provavelmente Paulo diz isso de maneira empírica muito provavelmente Paulo sabe o que ele está dizendo porque ele sente isso também a indignação se transforma em ira desejo por violência nós cristãos não estamos imunes a isso e entender diferente disso é uma grande hipocrisia uma grande mentira o cristianismo não torna cristãos homens perfeitos mas o cristianismo nos torna homens que lutam conscientemente e bravamente contra as imperfeições que existem na minha vida que existem na minha história e que resistem a despeito da mensagem de amor e de paz que chega aos meus ouvidos que chega à minha mente que chega ao meu coração isso é uma tendência natural agora a beleza oculta e decisão não está na verdade e nem na minha inclinação a ira a violência a desejar coisas como Davi desejou aqui nós vamos ver a mesma realidade do salmo 58 e em alguns outros salmos que virão uma realidade talvez até um tanto quanto mais intensa mas é legal a gente pensar isso aqui agora e vamos voltar a refletir sobre isso em outros salmos que estão mais à frente mas há uma questão aqui verso 10 diz assim alegrar-se-á o justo quando vir a vingança banhará os pés no sangue do ímpio então se dirá na verdade há recompensa para o justo há um Deus com efeito que julga a terra em primeiro lugar quando a vingança vier saiba ela não virá ela não pode vir pelas minhas mãos pela minha força ou pelas minhas interações ela não pode vir em hipótese alguma por nenhum tipo de influência minha mas a vingança virá ela virá por parte do Senhor embora a minha vingança seja relatada aqui com os meus pés banhados no sangue do ímpio talvez não seja essa uma manifestação do meu prazer mas uma manifestação da realidade e o sangue que talvez deva ser compreendido por nós não de maneira literal mas de maneira metafórica alusiva a culpa a culpa que será cobrada do Senhor por aqueles que se afastam do seu caminho não necessariamente com violência quando eu olho para o Antigo Testamento eu preciso ler o Antigo Testamento estando eu em uma condição de Novo Testamento eu preciso ler o Antigo Testamento evidentemente com a lente do Novo Testamento do período da aliança da graça tendo Cristo como a minha chave hermenêutica para compreender tudo isso aqui nós não estamos falando de violência nós estamos falando de um sangue culpado que vai ser exigido pelo Senhor há um Deus que com efeito julga a terra se há um problema lá na instituição com os juízes desse mundo ele encerra esse salmo dizendo a minha justiça não vem desse mundo mas a minha justiça vem do Senhor o meu Deus exerce juízo sobre a terra sim e é com isso que eu preciso me preocupar então queridos esse texto aqui ele diz o seguinte para mim em resumo evidentemente que eu vou me decepcionar evidentemente que eu vou mirar que eu vou me indignar com todas as mazelas e corrupções desse mundo mas a justiça da minha vida não está na minha mão e nem pode estar mas a justiça da minha vida está nas mãos do Senhor ele é o justo juiz ele é quem julgará a minha causa e a minha vingança não pode estar na minha mão nem no meu poder mas a vingança pertence ao Senhor e ele me vingará no dia da sua volta então querido que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o seu coração não deixe o sol se pôr sobre a sua ira coloca o teu coração diante do Senhor a tua vida diante do Senhor e deixa ele te abençoar de maneira bem especial nos veremos no próximo programa até lá graça e paz de coração irmão quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito muito mais mais do que ouro ou outro metal mais do que tudo a paz de Cristo é especial o que Deus abençoe o que Deus abençoe